Olha, final de semana agitado no trânsito, a Marina Romualdo tem os detalhes de acidentes envolvendo motociclistas. Um morreu aqui na capital e o outro teve o pé dilacerado no interior do estado. A Marina Romualdo vem trazendo a informação e também o seu bom dia. Bom dia, Bruno, e bom dia a todos que acompanham o BORMS nesta segunda-feira. Hoje eu trago informações sobre os acidentes que ocorreram neste fim de semana, aqui em Campo Grande e no interior do estado. Aqui na capital, um motociclista de 27 anos, identificado como João Vitor, morreu após colidir contra um caminhão que estava estacionado no bairro Monte Castelo. Segundo as informações, ele foi socorrido e encaminhado para Santa Casa, mas não resistiu e morreu. Nas imagens, é possível escutar o estrondo da batida que levou o rapaz a óbito. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado. Já lá no interior, na cidade do Novo Horizonte do Sul, um motociclista de 38 anos teve o pé decepado após um grave acidente de trânsito que ocorreu na MS-475. A vítima colidiu com um carro e com o impacto da batida sofreu uma fratura no fêmur e teve o pé dilacerado. A polícia rodoviária estadual esteve no local e fez as providências cabíveis ali no momento. Já o motociclista foi socorrido e encaminhado ao hospital em estado gravíssimo. Volto com você aí no estúdio. Marina, obrigado pelas informações. Está aí dois acidentes registrados na capital, né? Um deles, a vítima acabou morrendo, mais um motociclista vítima fatal aí de acidente de trânsito na nossa capital, né? Infelizmente, números preocupantes e alarmantes, tá? Inclusive, nós até podemos aí entrar em contato para saber, né? Se está dentro do número convencional, normal, se é assim que podemos dizer, ou esperado em níveis de acidentes aqui na capital. Porque a quantidade de motociclistas que estão perdendo a vida no trânsito, nesses últimos dias, tem surpreendido bastante. Tente.